O que é o Teorema? Essa série, eu quero dizer, é harmônica, é divergente. Mas se você botar um pizinho no N, o denominador fica maior, os termos ficam menores. Basta botar um sigma aqui, a sigma real maior do que 1, aí fica convergente. Tem uma soma. Essa soma depende do sigma, e como era Euler que fez, que gostava de números, de letras gregas, chamou de zeta de sigma. Zeta de sigma é a soma da série que está escrita lá, onde sigma maior do que 1. Quando se tem só uma série com argumentos reais, a gente está pobre. É preciso ter séries com argumentos complexos, porque aí tem muito mais graus de liberdade. Euler não tinha isso ainda, mas Riemann tinha. Então, em vez de botar sigma, ele botou sigma mais IT. Mais IT. É complexo. É o zeta de sigma mais IT. Essa função de zeta, a série de zeta de Riemann, que tem abscissa de convergência igual a 1, e que só é definida, então, a partir da parte à direita, da vertical sobre 1, mas tem prolongamento analítico para todo plano. Então, não é representado por séries, mas representado por uma função que é holomorfa em todo ponto, exceto no ponto 1, onde tem um polo de ordem 1, com o resíduo 1. Tem zeros, tem uma equação funcional, que é uma simetria em torno da vertical em cima de um meio. E os zeros são triviais, quando são zeros nos inteiros negativos. E outros zeros que estão nessa faixa. Zero, um, está por aqui. Faixa crítica. Aqui é um meio. Quando começaram a calcular os zeros, estavam todos caindo aqui em cima do um meio. Então, Riemann emitiu a hipótese, a hipótese de Riemann, que todos os zeros da função zeta estão sobre a reta de abscissa ou meio. É muito importante conhecer onde estão os zeros, sem saber que estão todos sobre a reta ou meio, ou qualquer informação já é boa. Por isso, há muitos resultados de teorias dos números que dependem da localização dos zeros, das regiões sem zeros. Em particular, um pouco mais tarde, de Lavalipussin e Adhemann, bem mais tarde, em 1896, independentemente, conseguiram demonstrar o teorema dos pontos, o teorema dos números primos, estudando a localização dos zeros, da função zeta de Riemann e outras coisas. Todo mundo dizia, quem demonstrar isso fica imortal. E realmente, eles morreram com a idade muito avançada, mais de 90 anos. Ninguém pensava. Mas usaram métodos analíticos muito profundos. E a gente sempre tem um... Se sente mal, quando você tem um problema de números, para que esses métodos analíticos? Seria bom fazer tudo com desigualdades, com números, não sei mais o que, para evitar tudo que é supérfluo à questão. E isso foi um problema que ficou aberto. E, de novo, independentemente, em 1949, Selberg e Erdos encontraram demonstração elementar do teorema dos números primos. Mas agora eu quero fazer uma comparação. Vocês pensam que elementar é mais fácil? Vamos fazer uma comparação. Você entra num restaurante, você senta lá, tem um prato bonito de comida, uns talheres, você corta a carninha, que ela come bem, está contente. Tudo são métodos analíticos. Método elementar é assim. Você entra no restaurante, imediatamente eles amarram as suas mãos atrás das costas, você tem que comer aquilo com a boca. É mais difícil, é mais sujo. Quer dizer, não é uma grande vantagem, não. Enfim, essa é a história do teorema dos números primos, que tem aplicações extraordinárias e todas, teorema dos números. Bom, de quem vou falar para você? Ah, outra coisa. Um outro gigante do passado foi Dirichlet. Agora, o problema é de saber, quando você vai pulando nos números, quantos primos você encontra? É a mesma coisa, quando você não estava pulando, estava contando todos os primos. Quando você está pulando de 3 em 3, está contando todos em uma progressão aritmética de 3 como diferença. De 7 em 7, 7 como diferença. E Dirichlet conseguiu mostrar, era um problema muito difícil, que toda progressão aritmética que permite ter números primos, quer dizer, toda progressão aritmética deste tipo, A mais KD, onde K é maior do que zero, e onde o máximo divisor comum de A e D é 1, são números naturalmente A e D maiores que 1. Se eu pegar números A e D maiores ou iguais que 1, você faz todos esses números, eles são primos entre si. Então Dirichlet mostrou que existe uma infinidade de números primos nessa progressão. Se fosse A igual a 1 e D igual a 2, você estaria falando de todos os números ímpares. Então, o caso particular é o teorema de Euclides, que diz que há uma infinidade de números primos. A propósito, como é que Euclides mostrou isto? Como é que você mostra que um conjunto é infinito? Vocês já pensaram? Bom, a gente, basta botar o conjunto na sua frente e começar a contar, mas você vai morrer antes. Não é boa ideia. Então, o melhor método é dizer o seguinte, se já tem um certo número de elementos do conjunto, você mostra como é que se obtém um outro. Então, bota o outro no conjunto, bota o outro e assim por diante. É uma indução. Então, você, por exemplo, já tem os primos, P1, P2, P4. Bota todos num saco, mistura. Mistura quer dizer, faz o produto e ajunta um. Tem um novo número. Esse novo número, ou ele é primo, tem que ser maior do que todos, é um novo primo. Ou então, não é primo, é divisível por um primo. Esse primo não pode ser igual a P1, P2, Pk, porque senão, dividiria P1, P2, Pk mais 1 e P1, P2, Pk. Ele dividiria a diferença, que é 1, impossível. Esse é um método que já existia, foi Euclides que estava nos elementos. Mas isso não funciona do mesmo jeito para a progressão das aritméticas. Aí, ele precisou introduzir os caracteres de grupos abelianos finitos, as série Ls, que são instrumentos de pesquisa muito importantes em toda a aritmética. Foi um grande trabalho, um trabalho monumental. Muito importante. Outra coisa, eu estou dizendo que tem uma infinidade de primos, mas se vocês quiserem me pegar, você diz, ei, Paulo, mostra, eu dou A igual a 3.753.000 e D igual a tantos milhões. Me mostra um primo. Eu não sei. Não é fácil exibir nem sequer um primo em uma progressão aritmética. É claro, se for números pequenos, é fácil. Mas para qualquer progressão aritmética, não é fácil. Eu não sei. 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 Eu não sei.